Em visita à região extremo oeste, a deputada Marlene Fenler reuniu lideranças aqui em Itapiranga para conversar sobre as demandas regionais e também anunciar a sua pré-candidatura à deputada federal. Deputada Marlene, qual a motivação para estar concorrendo a uma vaga como deputada federal? Muitas. Eu tive essa experiência de ser deputada estadual, foi uma experiência muito importante, muitas dificuldades, porque não é uma coisa fácil, mas também muito orgulho por ter conseguido fazer um trabalho que eu acho que, obviamente, não consegui fazer tudo aquilo que eu gostaria, tudo aquilo que eu me propus, mas deu para fazer muitas coisas, principalmente, e eu sempre ressalto isso, participar da criação da bancada do oeste. Eu acho que isso mudou a chave da representatividade da nossa região. Nós conseguimos juntar aí 15 deputados de todos os partidos pensando no oeste. E o resultado hoje são muitas obras aqui na região, através do governo do estado, rodovias estaduais sendo recuperadas, rodovias municipais sendo recuperadas, investimentos em várias áreas. Então, tudo isso foi a partir de um trabalho que nós fizemos em grupo. E eu, desde o início, eu sempre falei que eu seria deputada só um mandato, e deputada estadual só um mandato. E aí, eu, em princípio, já nem seria mais candidata a nenhuma outra vaga, mas as pessoas me pediram e depois eu também comecei a ver que aqui na nossa região, hoje, nós temos deputado federal, temos dois deputados federais aqui, não, três deputados federais da região, mas nós precisamos ter mais representatividade. Da mesma forma que nós fizemos junto ao governo do estado, trabalhando em conjunto com uma bancada unida, fortalecida, trabalhando pelas bandeiras da região, eu quero ter a oportunidade de fazer a mesma coisa em Brasília, junto aos deputados federais, para poder brigar pela recuperação das nossas rodovias aqui da 163, que nós também, enquanto bancada do oeste, conseguimos 100 milhões para que o governo federal pudesse continuar a obra da 163. Para 282 também conseguimos recursos, então, mas você estar em Brasília, brigar por aquilo que é importante para a região, para a nossa agricultura, para a agropecuária, nós precisamos de representatividade. Quanto mais deputados nós tivermos, mais recursos virão para cá, porque é uma coisa natural, quando você tem representatividade, você tem quem defenda a região, obviamente a região vai ser lembrada. Então, a minha maior motivação é essa, é representar também as mulheres, nós precisamos, não adianta a gente sempre, eu defendo muito a participação das mulheres, de mais mulheres na política, agora não adianta a gente dizer que a gente quer, que a gente precisa dos espaços, se na hora de disputar, a gente não vai. Então, a gente precisa participar, e essa também é uma das minhas motivações para ser pré-candidata à deputada federal. Deputada, você comentou da questão da bancada do Oeste, liberação de recursos para a nossa região, como nunca antes vistos também. É verdade. Nós temos aqui na cidade de Itapiranga, nós temos no município, aliás de Itapiranga, tem a rodovia da fronteira, que é fruto da união da bancada, do deputado Mauro de Nadal, da minha parte, todos os outros deputados da bancada do Oeste, que se uniram porque acreditaram nisso. Vamos trabalhar juntos para representar a nossa região, para cobrar aquilo que a nossa região merece, e nós tivemos resultado. Claro que isso também não seria possível se também não tivéssemos o apoio do Governo do Estado. Então, o Governo do Estado fez a parte dele, nós fizemos a nossa parte, os municípios fizeram a sua parte, a 163, o trecho de Porã até Itapiranga, vocês, mais do que ninguém, conhecem a história dessa rodovia, e foi uma luta nossa, essa foi uma briga que nós compramos, nós queríamos já fazer a revitalização total, mas como não existia nenhum projeto, nós conseguimos junto ao Governo do Estado que ele fizesse a recuperação desse trecho, não a revitalização total, mas a recuperação para torná-la trafegável, e mais segura, para que as pessoas possam se deslocar, para que a produção possa ser escoada daqui, com condições de trafegabilidade. Então, esse investimento, ele foi fruto da conquista da bancada do Oeste. Como eu falei antes já, os 100 milhões que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, para continuar as obras da 163, no trecho São Miguel do Oeste, a de Unísio Serqueira, foi fruto de uma luta, de uma briga da bancada do Oeste. Os 250 milhões que estão começando a ser investidos, na 283, o projeto da 283 começa em Concórdia. Então, de Concórdia, tem vários trechos sendo recuperados, mas também o trecho de Mondaí até Itapiranga, por Sede Capela, o projeto também está sendo feito agora, fruto do trabalho da bancada do Oeste. Investimentos no Hospital Regional, tanto de São Miguel quanto de Chapecó, um programa que eu acho extremamente importante, que foi fruto também da luta da bancada do Oeste, é o programa da Secretaria da Agricultura, que chama ProSolo e Água, no período que o deputado Altaí de Silva foi secretário da Agricultura. Nós construímos, em conjunto com a Secretaria, Governo do Estado, a bancada do Oeste e a Assembleia Legislativa, esse programa chamado ProSolo e Água, que é um programa que apoia os municípios nos períodos de gestiagem, principalmente, mas na coleta e no armazenamento da água da chuva, na proteção e recuperação das nascentes, pensando no momento de crise, de se guardar a água, para que em momentos de crise se tenha água disponível, mas também a longo prazo, um programa a longo prazo, para conscientizar as pessoas de que a gente precisa cuidar desse bem tão precioso que é a água e que nós já percebemos que, se não cuidarmos, ele não é infinito. Eu aprendi, quando eu era pequena, que a água era um bem infinito e hoje a gente sabe que ele não é infinito, ele é finito. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, acho que é isso, é uma construção conjunta. A bancada do Oeste fez um excelente trabalho e eu torço muito e vou conversar sempre com os futuros deputados para que eles não deixem morrer esse projeto, essa ideia de trabalhar em conjunto pela nossa região. Deputada, você também com uma representatividade, uma defesa das mulheres, também de questão do respeito. o Estado não tem números legais na questão de homicídios de mulheres. Como que você vê essa situação também? Essa é uma bandeira das minhas primeiras bandeiras que eu defendi. Quando eu cheguei na Assembleia, eu participei da Comissão de Direitos Humanos e ali nós fizemos, eu propus a realização de audiências públicas no Estado todo para ouvir, para levar, primeiro, a rede de proteção, que são todas as instituições que têm a responsabilidade de trabalhar pela proteção das mulheres. é o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, a OAB, a Defensoria Pública, enfim, os municípios, para sentarmos juntos, entendermos a situação no Estado e pensar em alternativas para fortalecer a rede de proteção. E foi uma experiência impressionante, assim, eu vi números e coisas que eu jamais imaginava que existissem em Santa Catarina. E aí a gente foi vendo a questão dos feminicídios, e todos os anos os números são assustadores aqui em Santa Catarina. Nós nos autodenominamos um Estado que nós temos uma educação de alto nível, nós temos uma economia pujante, nós somos um Estado diferenciado, nós acreditamos nisso e somos mesmo. mas nesse quesito nós realmente temos números muito ruins. Esse ano já nós tivemos, no ano passado foram 55 mulheres assassinadas e não foi porque elas cometeram um crime ou porque elas foram assaltadas ou porque foram vítimas de algum tipo, ou de acidente de casa. Não! Elas foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros ou alguém da sua família, do seu núcleo familiar, porque não quiseram mais continuar num relacionamento ou porque tiveram algum tipo de problema e a solução foi matar a mulher. E isso não existe, isso não é possível a gente ter um número como esse. 27 mulheres já, até agora, nós estamos em junho, 27 mulheres perderam a vida em Santa Catarina da mesma forma. Então, é feminicídio, é um crime hediondo. Tem que ser... Mas e aí o que a gente faz para isso? A gente precisa, primeiro, orientar e informar a sociedade, mostrar para as pessoas que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. A gente denuncia quando vê casos de violência, porque isso não acaba só, não mata só a mulher. Mata os filhos, porque os filhos ficam sem mãe, ficam sem pai, porque o pai vai preso ou então ele se mata. Então, destrói todo o núcleo familiar. Então, tem que fazer essa orientação, essa informação, falar sobre o assunto, não ter vergonha de discutir. É um problema sério, temos que discutir. Deputada importante, esse encontro aqui em Itapiranga, você que é filha da nossa terra, o apoio das lideranças regionais, muito importante sempre. Ah, com certeza. Estar aqui em Itapiranga, para mim, é estar em casa. Hoje foi um dia muito legal. Hoje eu fui lá em Popi, a comunidade que eu nasci, fui lá visitar a igreja, fui visitar a escola, fui visitar a Tainara, a nossa atleta, meu Deus, top, a Camila, não encontrei mais a Tainara, que é uma menina muito especial, meu Deus do céu, que orgulho de ter uma menina também de Popi, de Popi para o mundo, literalmente. Fizemos várias visitas no interior do município e dá uma energia boa, dá uma força, e estar aqui hoje também com meus amigos, para conversar, na verdade. Hoje a ideia é conversar um pouco, inclusive para levar sugestões também daquilo que é importante para a região, daquilo que a gente tem que defender, do meu propósito, enquanto pré-candidata à deputada federal, para que a gente, eu acredito muito em construção conjunta, eu acho que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa se ajudar. Eu não sei tudo, muito pelo contrário, a gente erra, a gente acerta, e a gente precisa dos outros, e às vezes uma sugestão de alguém vira um belo de um projeto, então acho que nada melhor do que a gente sentar, conversar, trocar ideias, receber críticas, isso tudo faz parte, então é uma construção, e eu estou muito feliz que isso seja, que hoje isso esteja acontecendo aqui em Itapiranga, a minha terra natal.